Música Em 1999 surge uma nova equipe na Fórmula 1, a BAR, ou British American Racing. O grupo British American Tobacco compra o espólio da equipe T-Hill, que encerrava sua lendária participação na Fórmula 1 ali naqueles anos, e cria sua equipe própria de Fórmula 1, a British American Racing. E nesse tópico do vídeo eu vou dar um bônus pra vocês. Vão ser três carros muito bonitos que não entraram nas pistas em provas oficiais. É três pelo preço de um. Nos testes de pré-temporada, a BAR levou pras pistas um carro sem patrocínio master. O BAR 1 foi pra pista somente numa configuração em tons de azul, cinza e amarelo, e essa programação visual ficou muito bonita no carro. A configuração com ondas de degradê em tons de azul ficou muito bacana, e principalmente por aparecer ali sem aquele monte de patrocinadores que geralmente cobrem esses detalhes da pintura do carro. Então foi um carro bem bonito apresentado pela BAR nos primeiros testes. Mas na apresentação oficial do carro, essa programação visual já deixava de ser usada. E a BAR traz uma enorme inovação pro mundo da Fórmula 1. A British American Tobacco tinha a intenção de divulgar dois de seus produtos de forma independente nos carros da equipe BAR. Cada carro levaria um produto diferente pras pistas. Cada carro teria um patrocínio master. E dessa forma seriam duas programações visuais diferentes. Uma pra cada carro. E é assim que a BAR apresenta oficialmente os seus carros pra temporada de 1999. Um carro com programação visual em vermelho, branco e preto, e outro carro com a programação visual azul e amarelo. E sinceramente, as duas programações visuais ficaram muito bonitas. Os dois carros ficaram bonitos. Mas o regulamento da Fórmula 1 não permite que a equipe leve os seus dois carros pra pista com patrocínios masters diferente em cada carro. E a BAR teve que adaptar essa ideia. E acabou fundindo as duas programações visuais no carro. E aí eu diria que acabou ficando um pouco bagunçado. Cada metade do carro ficou com uma programação visual diferente. Na época eu lembro que eu até gostei assim quando eu vi as primeiras vezes. Ficou colorido pra caramba. Conforme o ângulo que aparecia o carro ele parecia bem bonito. Mas hoje não consigo gostar mais. E na minha opinião a BAR acabou deixando de utilizar três programações visuais muito bonitas que apresentou antes da temporada iniciar. Sendo que a primeira delas utilizada lá nos primeiros testes na minha opinião foi a mais bonita apresentada delas. Não preciso convite Vou sair pra ouvir um bom som Uma banda de rock Eu vou curtir aquele...